Eu falo desse empreendimento, mas eu falo a desburocratização como um todo. Você hoje consegue aprovar um projeto de Santo André em tempos inimagináveis há 3 anos atrás, até mesmo em Santo André, 2, 3 anos atrás, até mesmo em Santo André. Então, em nome dos secretários que eu citei aqui, os demais secretários, eu queria agradecer toda a equipe que está aí, a do meu nome, o Diego, enfim, toda a equipe de vocês, que vocês são fantásticos na prefeitura, e por isso que vocês tiveram mais de 700% de aumento nos lançamentos do setor imobiliário aqui na cidade de Santo André. 700% de aumento de um ano para o outro, Santo André trouxe para a cidade. Isso acontece por quê? Porque é uma cidade que abraça o empreendedor. Então, como o ABC não tem fronteiras, nós vamos construir em Santo André. Não vamos deixar as outras cidades, claro que não. Mas é só ter esse carinho que a gente fala, essa agilidade que realmente as pessoas, os empreendimentos vêm e geram emprego. Depois do condomínio 100% pronto, vão ter 2 mil empregos gerados aqui nesse centro logístico.